Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, essa noite esfriou demais aqui em Londrina e eu vou falar a verdade pra vocês, eu passei muito frio. Mas não foi por falta de aviso não, a minha namorada avisou pra eu levar coberta, edredom, roupa quente, mas eu não dei o vídeo pra ela mano e eu sofri essa noite. Mas tá de boa porque já tá aparecendo solzinho e já tá esquentando o clima aqui na casa. Isso porque hoje eles vão disputar pra ver quem vai ficar com cada quarto mano. E o desafio que eles escolheram é muito top, é muito engraçado. Eles pegaram aqueles ringues de batalha de cotonete mano, vai ser muito top. E como eu tô de bobeira aqui na casa, eu vou acompanhar essa batalha e no final o vencedor eu vou desafiar também. É, eu quero entrar nessa briga, não pra escolher quarto, mas eu vou botar em jogo o 350z. Pois é, se a pessoa me vencer, vou deixar dar um rolezinho no zeto, mas se eu vencer, tem um castigo hein. Vou pensar em alguma coisa aqui, mas tem que ter um castigo né, porque não dá pro cara me desafiar e se perder não dá nada, e se ganhar não dá dizendo, não dá né. Peraí, se a gente ganhar, a gente anda no 350z. Exatamente. E se você ganhar? Então, aí eu tô pensando qual é o castigo ainda. Tem alguma sugestão? Tem mano. Às vezes, pular na piscina? É. Tá frio pra caramba. Meu, deu menos de 10 graus hoje. Mas é fácil, olha o tamanzinho mano, é um polaquinho pequenininho, fraco mano, então é isso fácil. Eu fui treinado na academia russa de briga de cotonete. Ah! 2004, é verdade. Não, eu sou ruim. Mas vamos se divertir mano. Se liga, vou mostrar pra vocês a estrutura que tá sendo montada aqui na casa deles mano. Galera, olha só mano, os caras pegaram e montaram o ringue aqui no meio da garagem velho. Os caras são doidos mano, sério. E olha só, eu já pensei aqui no desafio. Pular na piscina é muito fácil, porque eu já vi que eles são meio doidos. Eles já pularam na piscina esses dias, por nada, assim, pra se divertir, à noite. Meu, os caras são muito doidos. Então vai ser o seguinte, o desafio. Quem perder, eu vou poder dar um rolezinho também no veículo da pessoa. Por exemplo, se o Renato perder, eu vou dar um rolezinho no camaro dele. Se o Léo ou o Roma perder, eu vou poder dar um rolezinho na moto deles. O problema é que eu não sei dirigir moto. Só tem esse detalhe, mas tem que ser um rolezinho, mas eu vou querer dar um role, né? Senão não tem graça. Vamos entrar no bagulho, eu já tirei o tênis aqui. É bem divertido, só não pode pular muito alto se não pega no teto, porque vai ficar meio baixo. Ó, o seguinte como vai funcionar, uma pessoa vai ficar aqui e outra pessoa vai ficar lá. Eles vão ter um botonete gigante, tem que derrubar o outro. Eu não sei como eles vão fazer, se vai ser melhor de um, melhor de dois, melhor de três, mas vai ser muito legal, muito engraçado. E pessoal, pra quem que vocês estão torcendo, hein? Eu não sei, mas o Renato é o maiorzinho de todos. Mas o Léo tem cara de ser meio ninja, né? A primeira disputa vai ser entre o Léo e o Renato. Eu não sei como eles fizeram direito, mas acho que eles vão desafiar quarto, um vai pegar o outro, não, vai ser muito engraçado. Bora lá, acompanhar essa disputa. Vai perder, vai perder, vai perder. Um, dois, três, valeu! É, Renato levou a primeira disputa contra o Léo e agora o Roma vai lutar contra ele. Pô, Léozinho, perdeu, mano! Ah, eu perdi! Pô, eu queria dar um rolezinho de Hornet, agora já é, velho! Não, não, foi muito ruim! Eu queria que fosse mais de uma vez, sabe? Melhor de três! Pô, acho que é mais justo, né? Porque às vezes o cara dá um errinho, um vacilo. Beleza, depois a gente vai fazer uma disputa individual pra dar um rolezinho de Hornet. Rapaziada, o Renato se empolgou, mano. Ele botou a roupinha de dinossauro, porque ele disse que era show fácil demais, mano. E ele vai disputar agora com o Roma vestido de dinossauro. Ele nem cabe direito no rim com a roupa, mano. É muito grande, mas vai ser muito engraçado. O Renato nem cabe aí no rim, mano. Tá batendo no pé! Um, dois, três! Ah! Ah! Eu não to chegando! Ah! 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 Eu tava, eu tô confiante, eu achava que eu ia andar até no Nissan, pra ele a gente já tá treinando aqui antes do Bruno, e eu tô levando um couro, não é um couro que não dá. É galera, não vai ser dessa vez que eu vou andar no Camaro do Renato, mas vamos ver se a gente faz uma outra disputa, um outro desafio aí, pra dar um rolezinho no Camaro dele, porque o Camaro dele é muito pro top, mano. Eu nunca andei, né, tipo só de carona, mas eu vou desafiar ele também, porque eu tô doido pra botar esse Camaro de lado, essa aqui é verdade. E aí, Roman, a expectativa agora, tá nervoso? Vai pegar o Leo, hein? Agora eu vou cair com dois quartos. Eita, já deu uma surra no Renato. Já foi, já. E aí, Léo, não vai dar vacilo agora? Não, agora eu já tô ligado como é que derruba, mano, tem que pegar pelo menos o, não o melhor, mas o segundo melhor quarto, né, mano? Não, agora tá valendo de verdade. Ô, Roman, como assim, mano? Foi tão rápido, não deu tempo nem de gravar, cara, a hora que eu vi, acabou. Não acentuou na cabeça, velho. Ah, sacanagem, mano. E na primeira? Nossa, mano. Ô, Leozinho, se machucou, mano. Eu queria disputar contigo, dar um rolezinho na hornete ali, velho. Eu machuquei feio, hein, mano? Eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu pisei no colchão, tipo assim, faltou ar ali, sabe? Meu joelho não conseguiu subir. Nossa, deu muito, mano. Então tomara que o Leo se recupere, cara, porque eu tô muito afim de dar umas aceleradas nessa moto. Mesmo não sabendo dirigir moto, né, mano? Pelo menos eu vou cortar uns giros aí, fazer uma bagunça. É, galera, eu não sei direito quem ganhou, quem perdeu. Foi uma confusão. Todo mundo ganhou, todo mundo perdeu. Então é o seguinte, eu vou desafiar todo mundo individualmente, independente de quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, mano. Eu vou desafiar porque eu quero andar no Camargo do Renato, eu quero andar na moda do Leo, enfim, mano. Eu vou desafiar todo mundo. E, galera, olha só, o pessoal tá se divertindo muito aqui na casa. Estão aproveitando a casa nova, na verdade. Oi! Oi! O Miguel botou a roupa do dinossauro também, mano. E aí, Leo, bora então pro ringue? Você vai ganhar de mim? Não, eu vou dar um banho em vocês, cara. Se não tem ideia, eu sou muito ninja. Não demorou, então, se você tá falando, é porque assim, eu fiquei com o último quarto, tá ligado? Isso é meio ruim. Não tem problema, mano. Eu quero desafiar individualmente cada um agora, que eu vou dar um rolezinho nessa Hornet, mano. Mesmo não sabendo dirigir moto, pelo menos eu vou acelerar ela, cortar uns giros, fazer uns pipocos. Mano, tô querendo dizer que se você perder de mim, do resto não tem nem chance, mano. Entendeu? Tá, mas vamos lá, vamos tentar. Então o primeiro que eu vou desafiar é você. Então vamos lá. Fechou. Mano, eu vou dar uma treinada aqui, porque eu fiquei sabendo, assim, que eles estão vindo com mais gana pra cima de mim pra andar no 350, porque eles estavam pra escolher os quartos. Então meio que eu tô ferrado. Aí, Léo. E o meu teto, mano. Nossa Senhora. Mano, hoje eu vou fazer uma coincidência aqui. Mas tu tá ligado, hein? Vai, 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 vai. Pera aí, pera. Um, dois, três. Não vai andar no Zé, ele não vai ferrando, mano. Não vai, não vai, não. Não vai, não vai. Olha, ele é burro. Pega, não vai, não vai. Não vai, não vai. A cabeça dói, mano. Derruba ele logo, Léo. Não vai. Não vai andar de Zé, hein. Não vai andar de Zé. Não vai andar de Zé. Não vai andar de Zé. Vai, vai, vai. Olha, é difícil, mano. É muito difícil. Pô, pegou meu dedo cortado, cara. Não, não valeu. Tudo meu gelo abaixado, valeu. Tá valendo, tá valendo. Então já é, mano. Vou ter que emprestar o 350Z pro Léo. Vai tomar cuidado. Eu vou andar em carro de drift. Por favor, devagarzinho, sem fazer drift. Tá bom, eu vou andar devagar. Olha aí, galera, meu dedo cortado, mano. Fui prejudicado nessa batalha. Não valeu, velho. Vou pegar um curativo aqui, porque senão eu não tenho chance. Vocês viram que o Léo é o piorzinho de todos e eu perdi pra ele. Então com o Renato, tô feio errado, mano. Eu sou muito levinho. Agora sim, tô protegido. Pode vir quente, mano. Nossa, Bruno, você tá falando de um cortinho de dedo, mano. Você deu uma cotonetada no meu joelho, mano. Eu fiquei sem andar dois dias agora. Mas tá sangrando? Não. Então, o meu tava sangrando aqui. Aí, vocês estão muito tranquilos pra quem vão apanhar, hein? Coitado, tá o barco de Zé, filho. É, rapaziada, os ensinamentos que eu aprendi lá na rua sendo um funcionário que o Léo vão ver se com o Renato vai dar certo. Preparado pra apanhar? Pra andar no Z, né? Não, 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 não. Quer dizer que se eu ganhar eu vou andar no 350Z? Vai, vou até te deixar eu fazer drift. No autódromo, não na rua. Tá, e se eu perder? Aí eu vou andar de Camaro. Meu Camaro? Óbvio. Não, não vai andar não. Não, você ainda não vai andar no meu Zé. Bora lá que agora o desafio vai ser tenso. Tá valendo já, hein? Tô sinalizando aqui. Ele não tem joelho pra me ajudar. Oi, já. Vai devagar. Tô tomando uma surra aqui, morreu o Camaro, não vai andar não. Perdeu a câmera, já. Bateu de uma porra. Tô, pai. Perdeu os dois. E agora? Empatou isso aí, né, mano? Caiu os dois juntinho, hein? Ó, a gente até pode desempatar, mano. Não, tô cansado, né? Eu quero andar no Zé. Eu quero andar no Camaro. Fechou, então. Então fechou. Empatou, cada um vai andar no outro carro, mano. Vai botar a gasolina no Camaro, que tá na reserva. Pô, aí ferrou, né? Galera, vocês viram que eu sou ruim nesse negócio, mano. Não, não dei jeito, velho. Não tem essa habilidade. Eu sou muito leve. O Renato é muito mais pesado que eu. Eu perdi pro Léo. Eu não tenho nem coragem de desafiar o Roma agora. Acho que eu vou deixar ele andar no meu carro de qualquer jeito, mano. Não custa nada, né? Ei, Roma. Não vai dar não, mano. Eu sou muito ruim nesse negócio. Já sabe que vai dar ruim? O barro dá ruim, mano. E eu tô cansado, eu já machuquei o dedo. Eu tenho um campeonato amanhã. Então eu não vou arriscar, mano. Eu vou te deixar dar um rolezinho. Sério? Mas eu tenho um campeonato, cara. Então o rolezinho vai ser depois, entendeu? Porque se der problema, não vai dar nada. O campeonato já passou. Eu tenho que deixar o carro inteiro depois do campeonato, né? Senão ninguém vai andar com nada. E olha só, o Roma manda pra caramba na moto. Então a gente vai gravar alguns vídeos juntos também. Winning e tal. Vai ser top, né? Fechou. Então é isso. Eu levei uma surra de todo mundo. E eu desistir desse desafio. É melhor eu realmente ficar no drift. Que pelo menos ali eu domino um pouco. Ali na batalha de cotonete, não deu jeito, não. Mas foi bacana porque eu vou conseguir dar um rolezinho com o Camaro do Renato. Vai ser top demais. A gente tá volando como é que a gente vai fazer. Mas com certeza eu não vou dar só um rolezinho. Vocês sabem, né, mano? Eu vou dar uma aprontada naquele Camaro. Porque o Camaro é tração traseira. É V8. É muito forte. E com certeza, de lado, ele sai. Então, pessoal, fiquem ligados aí no canal. Porque vai sair vídeo muito top daqui pra frente. E não se esqueçam de se inscrever, né? Pra não perder nada. E também não se esquece de deixar o like no vídeo. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.